Música Estamos iniciando o nosso programa Luz do Evangelho E hoje eu e meu amigo e irmão Navarro Vamos estudar um pouco com vocês a respeito dos dois mandamentos do decálogo Nós vamos falar sobre guardar o sábado e honrar pai e mãe Eu sempre questionei sobre o guardar o sábado Eu pensei, meu Deus, mas como o Senhor vai colocar um mandamento desse Já que os mandamentos são muito poucos, só 10 E o Senhor colocar o guardar o sábado O que o Senhor quer dizer com isso? Depois de estudar, eu pude depender Que guardar o sábado significa Nós descansarmos um dia da semana Porque a nossa energia para o dia a dia Ela vai sendo desgastada durante o tempo E o nosso cérebro, só ele, um quilo e meio Gasta 20% da nossa energia Sobrando 80% para o resto do corpo Se nós gastarmos muita energia Transcender os 20% Ou cair nos 30%, nos 40% E com isso nós nos desenergizamos Ficamos cansados Nisso é Aquele cansaço da sexta-feira Do sábado Quando a nossa semana Inicia na segunda-feira Então, a gente, a noite a gente dorme Já dá um refazimento para o nosso corpo E o Espírito tem a liberdade E se refaz também Mas, durante a semana A gente vai trabalhando Gastando muita energia E o sábado vem com essa proposta De dar aquela acalmia É muito importante Por outro lado A época de Jesus A época do Moisés, principalmente Os judeus, eles reuniam em família Um dia da semana Para estudar as leis Da Torá Para analisar aquilo que seria importante No convívio com a família Comportamento daquelas criaturas Então eles davam muita ênfase a esse estudo Por isso é que Deus deixou esse mandamento Do guardar o sábado Para nós aqui, o domingo Para a gente, primeiro, descansar Segundo, reunir em família Eu acho que Se não é no sábado Pode ser no domingo Se não é no domingo Escolhamos um dia Principalmente para nós estudarmos O Evangelho do Cristo Já que nós somos cristãos E não judeus Então é muito importante Que a gente tenha esse sábado Simbolicamente também Nós podemos dizer Que esse dia é reservado Para a gente frequentar uma religião É onde nós vamos aprender Sobre os parâmetros Que regem a nossa vida E que nos coloca Interessados para o Criador De retorno, de volta E quase sempre As pessoas passam a semana inteira Pensando em si Esquecem Que nós precisamos cuidar Do nosso espírito Que somos filhos de Deus E ele tem reservado para nós Um lugarzinho Para um dia Nós estarmos com ele Na barra Meus caros amigos Doutor, é um prazer Estarmos novamente juntos aqui É importante a gente lembrar O contexto Quando os dez mandamentos Foram passados Para Moisés Estava-se No êxodo Saindo do Egito A casa da servidão Como propõe o primeiro mandamento Em busca da terra prometida E no Egito Como escravos Trabalhava-se todos os dias Das seis a seis Doze horas por dia E como escravos Trabalho pesado Volta nessa questão Que o senhor levantou Da necessidade Do descanso Do refazimento Mas a espiritualidade Naquele instante Passando os dez mandamentos Estava começando A inserção Dos valores espirituais Para nós outros Aqui na terra Então era preciso Fazer com que a vida Que era tão curta A época do Cristo Por exemplo A expectativa de vida Era algo em torno De trinta Trinta e cinco anos E daí para menos Então era preciso Começar a formular Como bem propôs o doutor A ideia de espiritualidade A ideia de que a vida física Ela é necessária Mas ela não pode Consumir todas as forças Do espírito Então vem a ideia Vindo a ideia Do descanso Do mundo espiritual Haveria de ser mais respeitado Do que se viesse Aqui por legisladores humanos Então a espiritualidade maior Representando a divindade Traz um mandamento Para que se descanse Porque isso representa Também o descanso Da criação Durante seis dias Deus criou tudo Que existe No mito da criação No sétimo dia O descanso Que seria o sábado Então é a ideia De que nós precisamos A ideia que nós precisamos ter É que precisamos guardar algo Além do trabalho profissional Além dos trabalhos Do dia a dia Para que o nosso espírito Se areje Para que o nosso espírito Também desenvolva A sua subjetividade Não necessariamente Parar de trabalhar Porque por trabalho Entenda-se tudo aquilo Que é útil Então hoje por exemplo No mundo em que nós estamos É inadmissível Todo mundo parar Porque parar Porque parar significa Hospital parar As usinas de geração De energia parar O trânsito parar Isso é impraticável É impossível Então a questão é nós Determinarmos Para cada um de nós Um envolvimento mais Vamos dizer assim Sensível Mais sensibilizado Com a família Com os amigos Uma hora para a gente Melhorar a nossa capacidade Intelectiva Fora os trâmites Da educação formal Então o sábado É muito importante Para nós outros No sentido De começarmos A trabalhar Os nossos valores espirituais Deixar A mente vagar Um pouquinho mais Em busca Daquilo que é subjetivo É nessa linha De raciocínio Também que a gente Precisa trabalhar Navarro Você foi muito feliz Nessa exposição Eu quero enaltecer Muito Esse sábado Ou esse domingo Ou essa segunda Ou essa terça Seja o dia da semana Em que a gente Deva realmente Reunir com a família Que isso é um princípio Judaico E que eles levavam Isso muito a sério E nós aqui Não temos muito Essa preocupação Mas dentro Da doutrina espírita Nós temos o chamado Culto do Evangelho No Lar Esse culto do Evangelho No Lar É um dia Em que nós Reunimos Com a família Com aqueles Que estão ao nosso lado E se não tiver Ninguém Façamos nós Sozinhos Mas que façamos Esse Esse estudo Do Evangelho De Jesus Culto do Evangelho No Lar Poderia ser um estudo Do Evangelho No Lar Não precisa se chamar De culto Mas seria uma reunião Em que nós vamos Sentar com as nossas Familiares Naquele dia Aprazado Naquela hora Aprazada Sempre disciplinarmente Não mudando o dia Nem a hora Porque a espiritualidade Vai estar conosco Se um dia eu faço As cinco Outro dia As sete Um dia Segundo Outra reunião Na terça Os espíritos Não tem como Assumir compromisso Conosco Então tem que ser Um dia certo Em que nós acertamos Com a família Vamos fazer o culto Domingo A gente estuda Dialoga Conversa Ouve as pessoas Da meia hora Então nós temos 24 horas Por dia Se nós multiplicarmos Por sete Teremos uma imensidão De horas Por semana E nós não podemos Gastar meia horinha Para estudar O evangelho Do Cristo Que é Um repositório De sabedoria Eu vim Para que tenhais Vida E vida Em abundância Em plenitude Estaríamos nos preparando Preparando Os nossos filhos Nossos netos Quem estiver ali presente Para estar Aparatando A sua vida Com essa formalização Da vivência Da proposta Crística Então esse guardar O sábado Que é muito simbólico Eu acho que nós Deveríamos pensar Muito Em estar Criando Esse espaço Para fazermos O culto Evangelho Em casa E nós não poderíamos Deixar de comentar Também A respeito Do capítulo Lei do trabalho Na terceira parte Do livro dos espíritos Onde estão as leis morais Em lei do trabalho Os benfeitores espirituais Vão dizer Que o trabalho É uma necessidade Mas é uma necessidade Também o descanso Então Como o senhor bem colocou No início das nossas reflexões A questão Do descanso Porque Muitos de nós Na vida corrida Que nós estamos levando Nessa vida disputada Que nós estamos vivendo Na sociedade atual O que tem ocorrido Nós justificamos A quantidade de trabalho Pela necessidade Pela necessidade De mantermos Um padrão social De adquirirmos Bens para os nossos Descendentes E nós nos esquecemos De algumas orientações Do Senhor Jesus A respeito disso Por que você está Abarrotando O teu celeiro Se esta noite Você vai ser Chamado de volta Ao mundo espiritual Ou seja Às vezes a gente Se entrega ao trabalho De tal forma Na tentativa De ganhar mais E mais Esquecendo-nos Das relações Familiares Que vamos discutir Daqui a pouco Também Esquecendo-nos Do próprio Espírito Que nós somos Porque se estamos Aqui nessa terra Haverá de ter Uma necessidade Para o espírito Não só Para o homem social Então é muito Importante Que a gente Compreenda Que a gente Não pode Se entregar O tempo todo Para o trabalho Profissional Na tentativa De arrecadar Recursos De ganhar Isso ou aquilo Porque Tudo isso É fugidio Nós não conseguimos Garantir Um único minuto Na nossa vida À frente Então mais do que nunca Nós reservarmos Tempo Para a família Para as coisas Do espírito E nada melhor Para o espírito Do que as recomendações Do evangelho Do Senhor Jesus Porque afinal de contas Já levando a coisa Para o culto do lar Como o senhor propôs Família que reza unida Permanece unida Diz o ditado popular O sábio ditado popular Então o ambiente familiar O ambiente produzido Pelo descanso semanal Ele faz com que a gente Agregue mais valores familiares Que é a proposta Do outro mandamento Seguinte No encadeamento Dos dez mandamentos Que é O honrai A vosso pai A vossa mãe Então a questão É bem delicada Tenhamos em mente Que é necessário trabalhar Nós não podemos Ser peso para ninguém Os mais novos Tem que trabalhar Para os mais velhos E todos tem que trabalhar Para os necessitados É um conjunto de ações E de atitudes necessárias Para nós formalizarmos Uma cultura De crescimento Generalizado da humanidade Não pode ser só para um Só tendo cuidado Para finalizar esse Primeiro time Do nosso bate-papo É que esse sábado Em que o pessoal Tira para descansar Vai para o boteco Tomar cachaça E às vezes Vai se empanturrar De churrasco Tudo bem Não tenho nada Contra você beber Socialmente Até ter o churrasquinho Mas tem cuidado Porque Nessa Nessa Sociedade Que nós vivemos O pessoal Está preocupado Em atender Os seus anseios E a gente percebe Que na pergunta 712 do livro Dos espíritos O Kardec coloca Que somos tentados Sempre E muitas das vezes No sentido De a gente desenvolver A razão E evitar os excessos Então vamos tirar O sábado Ou o domingo Para a gente descansar Mas vamos nos preocupar Com os excessos Porque isso aí Gera problema grave Para nós Então Eu acho que Nós nunca vamos chegar No excesso E estudar o evangelho Mas às vezes Na cervejinha No churrascão A gente vai no excesso E depois vai pagar Tributo Então vamos escolher Um dia O sábado Ou domingo Para a gente Curtir a família Os amigos Nada contra Mas sem excesso Porque o excesso Traz problema Para nós Vamos falar um pouco Naval Sobre O outro mandamento Que é o quarto Honrar e pai e mãe Nós sabemos Que é um mandamento Muito importante Muito importante Seríssimo Seríssimo E lá está Uma proposta Em que Diziam Aos judeus Daquela época Que devem se honrar Pai e mãe Para ter Longa vida Na terra Então a gente Fica perguntando Por que valorizar Tanto a vida Material Aqui na terra Quando a gente Sabe que a vida Essencial É do espírito Mas naquela época O pessoal Não tinha Nenhuma Ou quase Nenhuma Ideia De espiritualidade Era praticamente Nascer Viver E morrer E ali O que eles mais Valorizavam Era As benesses Materiais E viver Aqui na terra Com todas As possibilidades Por isso A promessa Que honrando Pai e mãe Seria prolongada A vida na terra E desfrutar De todas Essas benesses Mas nós sabemos Que Se a gente Vai Valorizar E se honrar Pai e mãe Não é nesse sentido De deter em mãos As coisas Da terra Mas seria Mais um compromisso Com os pais Não é Nabá? Verdade A gente precisa Compreender É inesgotável As possibilidades De entendimento Mas raciocinemos Se nós Ainda hoje Com todas As informações Espirituais Que nós temos Se nós Ainda hoje Deixamos falar Mais alto O instinto De sobrevivência O instinto De conservação Da matéria Imaginemos Numa época Dois mil anos Atrás Três mil anos Atrás Mais de três mil Quando chegaram Os dez mandamentos Imaginemos Nessa época Em que a vida Era extremamente Instintiva Materializada Era preciso Dar um horizonte Espiritual Para a coisa Então Todo mundo Está querendo viver Bem e muito Então vamos Falar o seguinte Estamos aqui Imaginando Os espíritos Superiores Chegou a hora Vamos dar Um toque Neles Se eles querem Viver mais Precisam Um rapaz E mãe Então Uma forma De nos chamar A um sentimento Que ainda Só tínhamos Na condição De instinto Porque No mundo animal Por exemplo As crias Só tem ligação Afetiva Com a mamãe Enquanto Depende da mamãe Depois É cada um Por si Deus para todos Então nesse sentido Veio a orientação Para começar A chamar A atenção Da gente Para os laços Sagrados De família Os laços Sagrados Entre os espíritos E a doutrina espírita Na feição Do consolador Prometido por Jesus Vem trazer Todas as explicações Para nós Nesse sentido É muito importante Que nós entendamos Que é preciso Honrar Pai e mãe O que significa Honrar Respeitar Ter gratidão Fazer por eles Até mesmo Aquilo que eles Não fizeram Por nós E está longe disso E prestemos atenção Meus amigos Me permitam A questão 132 Do livro dos espíritos É o objetivo O espírito Precisa encarnar Para progredir Se ele não encarnar Ele não progrede Para que possamos Encarnar aqui na terra Nós precisamos De um pai E precisamos De uma mãe Então não importa Quem é o pai Quem é a mãe E o papel Que eles representaram Ou cumpriram Aqui conosco O primeiro princípio Que nós precisamos Ter em mente É dar gratidão A eles Por piores Que eles tenham sido Em nossas vidas Porque são eles Que nos proporcionaram A possibilidade De estarmos aqui Então não importa Se nós viemos Pela via Da programação natural Entre encarnados Se viemos Se viemos Pelo tubo De ensaio Se viemos Pelo estupro É muito importante Que nós honremos Pai e mãe É a benção Da oportunidade De estarmos aqui Na terra Progredindo Então o mandamento Chama a atenção De nós outros Por um princípio De amor Que precisa ser gerado Dentro de nós E se já foi gerado Precisa ser dilatado E mantido Nesse sentido A gente precisa Dar toda a assistência Tudo aquilo de bom Que a gente puder Para aqueles Que nos trouxeram aqui Lembrando evidentemente Que haverá pais e mães Que se tornam pais e mães Pela criação E não necessariamente Pela geração O papel daqueles Que tomam para si A condição de pai e mãe Precisa ser respeitado Então é uma condição Muito ampla Porque a gente está aqui Na função Na condição De espíritos Em progresso Sem eles Não haveria essa possibilidade E uma outra coisa Que a gente deve pensar É que nem sempre Há uma afinidade Muito grande Entre pais e filhos Porque Quando a família É programada No plano espiritual A gente praticamente Programa por afinidade Aqueles que querem Viver conosco Então tem um programa A gente faz Aquela programação E traz esses espíritos Conosco Mas muitos também Espíritos Que vêm conosco É por débito Por isso que Jesus Deixou muito claro Reconciliar Recomposta Adversário Enquanto estáis A caminho Com ele De outra forma Sereis entregues Ao juiz Oficial de justiça E pagareis Até o último Seitiu Então muitas das vezes Nós temos inimigos Criaturas que nós Prejudicamos Ou que nos prejudicar Porque nós não temos Muita afinidade Exatamente porque Houve essa disparidade De propósito De fraternidade De amor ao próximo E aí fica uma questão Nós não podemos alimentar Dentro do nosso espírito Qualquer sentimento De adversidade De animosidade Nós temos que nos filiar Na lei de amor Essa é a lei Única do universo Amor de Deus Por nós Amor pelo nosso Semerante Amor por nós mesmos E nessa lei de amor Nós temos que nos afinizar Com todas as criaturas Por isso é que Às vezes nós programamos Estar reencarnando Com uma pessoa Com quem nós temos um débito E aí não vai ser Uma encarnação bonitinha Colorida Como a gente gostaria Aquele pai Aquela mãe maravilhosa Que nos recebe De beijo e abraço Que pega na nossa mão Que nos conduz Que nos dá toda assistência E a gente Meu Deus Como eles são bons Pelo contrário Às vezes Já de imediato Eu tenho uma disposição Encontrá-lo Por parte do pai Ou por parte da mãe E aí Nós vamos dizer assim Não Mas se eles me tratam assim Eu Quando ficar velho Eles vão receber A mesma Maneira com que eles estão Me tratando Não Aí é o que o Navarro Falou e deixou muito claro Nós temos que ter Essa noção De que se nós estamos Reencarnados É graças a eles E por eles Nós temos que fazer Tudo e mais alguma coisa A começar Por vê-los como Nossos irmãos Em caminhada Porque Às vezes a gente tem Uma ideia de que O pai e a mãe É pai e mãe Não é Se é pai e mãe De alguma coisa É do corpo Do espírito Não Mas essa honraria Já entra Nos dez mandamentos Não disse Amar o pai e a mãe Não Amar a todos Mas honrar Ou seja É um tratamento Diferenciado Para com os pais Mesmo Que eles sejam Pais que não Foram muito bons Na nossa infância Na nossa adolescência Mas foram aqueles Que foram Trampolim A ponte Como o Navarro Diz Para nosso Nascimento E aí A obrigação Que nós temos Para com eles Principalmente Na velhice E quando os pais Envelhecem Há uma tendência Natural Desfriamento Dos filhos Para com eles Seria o contrário Principalmente A cultura japonesa Mostra O que é essencial Quanto mais velho Mais respeitado Mais honrado Mais querido Mais cuidado Aqui na nossa Cultura ocidental Quanto mais velho Vai deixando os filhos De lá Os pais de lado E principalmente Na velhice Na pobreza Na dificuldade Aí é que nós Temos que redobrar Nossa atenção De acolhê-los E colocar Dentro da nossa casa Se for preciso Não no quartinho Do fundo No quartinho Da frente E não é só Dar comida Porque às vezes Pensa assim Não, eu vou dar comida Está tudo certo Não Afeto Afeto É uma coisa Que é diferente Do amor É aquele carinho Especial Que a gente tem Que ter por eles É beijar Abraçar Colocar no colo É alisar É pentear o cabelo É conversar Pouca gente tem Condição De conversar Com pessoas de idade Porque muitas vezes Ele é repetitivo Ele fica na recordação Ele não tem muito assunto Porque a vida Está cerceada E aí as pessoas Se afastam E as pessoas Que levam os pais Para o asilo Ou para as casas De repouso Pode estar certo Eles vão desencarnar Mais cedo Exatamente Por falta de afeto Os nossos pais Devem Muitas das vezes Ser levados sim Para a casa de repouso Quando não Tenhamos mesmo Condição de tê-los Conosco Nenhum problema Talvez seja mais Bem assistido lá Do que na nossa casa Mas se isso acontecer Não esqueçamos De que não nos isenta Da obrigação De ir lá Estar com eles Se possível Todos os dias Mas pelo menos Uma vez por semana Para dizer Pai Mãe Eu estou com você E abraçar Beijar Acariciar Esse afeto Prolonga a vida E realmente Vai retratar Uma união Muito mais fraterna Entre ambos Para uma vida futura Meus amigos Nos permitam Fazer uma indicação Esse mandamento É estudado por Kardec No capítulo 14 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Onde há toda a explicação Em relação Ao planejamento familiar A família espiritual E a família corporal E há Uma única mensagem Nas instruções Dos Espíritos Dada por Santo Agostinho Onde ele fala Da ingratidão dos filhos E os laços de família Vale muito a pena Meus amigos Todos nós Que estamos envolvidos Diretamente Com familiares A maioria esmagadora Vive com familiares Vale muito a pena Dar uma estudada Nesse capítulo E fazendo um ganchozinho Naquilo que o doutor falou Nas dificuldades De relacionamento E principalmente Entre pais E filhos Ou filhos e pais Raciocinemos Numa orientação Num esclarecimento Num aviso Que Santo Agostinho Dá para nós Nessa mensagem Do capítulo 14 É para nós Admitirmos a ideia Que aquela circunstância Aquela situação Tem a ver Com o erro cometido E que nós precisamos Pensar Um de nós dois É o culpado Porque quase sempre A gente põe a culpa No outro E não admite A possibilidade De sermos nós O culpados Por aquela Relação conflituosa Então a doutrina espírita Traz no capítulo 14 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Tudo o de que Necessitamos Para vivermos Para compreendermos E consequentemente Vivermos em paz Em família Estamos finalizando Nosso programa Desejando paz Harmonia a todos E convidados Para semana que vem Estarmos aqui Novamente A luz do Evangelho Estudando O livro Que nós adotamos Agora A religião dos Espíritos De Emmanuel Puxa e Puxa e Puxa Desejando paz